Está sendo construído no bairro Vila Menezes, em Tatuí, o maior complexo esportivo da história da cidade. A população vai aproveitar todos os benefícios do Centro de Artes e Esportes Unificados. São mais de 2 milhões de reais investidos através de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. A construção teve início em março de 2013, com a reposição do solo. Era um resto, tinha muito entulho, muita coisa que ia dificultar com certeza a realização da obra. A Caixa Econômica esteve aqui com seu corpo técnico e nos pediu uma substituição de solo. Foi feita uma grande movimentação de solo e onde hoje nós estamos aqui na obra, toda essa terra foi trocada, foi feita toda uma nova compactação dentro de todos os critérios técnicos. Houve necessidade de laudo geológico, de pessoas especializadas, para que hoje realmente nós estamos no local que dá condições totais dessa obra que está sendo muito bem construída. São 3 mil metros quadrados com dois edifícios multiuso. Aqui serão desenvolvidos programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação profissional. Neste espaço vai funcionar o Centro de Referência e Assistência Social. Aqui as famílias passam a ter acesso a serviços como cadastro e acompanhamento em programas de transferência de renda e sócios assistenciais, como Bolsa Família, São Jovem e Renda Cidadã. O espaço também vai contar com equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada. A quadra poliesportiva coberta e a pista de skate já estão quase prontas. E a Secretaria de Esportes vai gerenciar os espaços de lazer, o ginásio com certeza, nós teremos aí algumas aulas voltadas para a comunidade, a comunidade tem a oportunidade de opinar também, já foram feitas algumas reuniões de diagnóstico onde a comunidade pode opinar no sentido das modalidades que serão desenvolvidas. Nós faremos aí a seleção das modalidades, depois a convocação dos professores, para estar oferecendo para a população aqui da área e do entorno uma opção a mais de lazer. Com o ginásio de coberta, uma quadra coberta como nós temos, aqui com uma pista de skate, que são, acredito, as estruturas esportivas mais relevantes nesse espaço, nós conseguimos desenvolver algumas modalidades para a comunidade, nós conseguimos realizar alguns eventos, nós conseguimos, assim, até estar envolvendo várias idades, como a melhor idade, escolinhas de esporte para a criança, diversificar as modalidades como capoeira, como basquete, como futsal. Então a Secretaria tem esse fator importante aqui, para estar gerenciando o espaço, como eu falei, diagnosticando na comunidade e implantando projetos que vêm de encontro às necessidades do entorno e da comunidade do local. Além disso, terá biblioteca, telecentro com computadores conectados à internet e auditório com 60 lugares. Falta essa parte do parquinho e pista de skate, né? A área, os pisos externos e a pista de caminhada, que é em volta da área toda. E aí E aí Obrigado.